Paulo Paquete Autran, nasceu no Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1922. O centenário do querido Paulo Autran foi agora esse mês. Ele faleceu em São Paulo em 12 de outubro de 2007. O de seu destaque com certeza foi Guerra dos Sexos, ao lado de Fernanda Montenegro. Aquela cena deles jogando tortas. Ah, é hilário, né? Realmente, uma participação marcante. Mas ele fez centenas de peças teatrais, dezenas de filmes. Na TV, Gabrielo Crave Canela, na novela feita ainda na Tupi, Paerói, Sassaricando também, Ilda Furacão, Participações no Você Decide. Seu último trabalho foi em um só coração, fazer uma participação como ele próprio. Realmente, seu destaque no teatro foi fantástico. Paulo Autran faleceu aos 85 anos de idade, depois de sofrer um enfisema pulmonar, por complicações decorrentes do câncer. Seu corpo revelado na Assembleia Legislativa de São Paulo e cremado no crematório da Vila Alpina, em São Paulo.